Vamos lá, meus queridos alunos, dando continuidade aos nossos trabalhos. Aula de número 6, bloco 6. Encerrando então essa aula, vamos continuar com o concurso de crimes, tema importantíssimo para a sua prova. Então nós vimos no bloco anterior que eu tenho três espécies de concurso de crimes. Nós temos três espécies de concurso de crimes. Nós temos o concurso material, o concurso formal e o crime continuado. No bloco anterior, nós já estudamos o concurso material e o concurso formal. Nós vimos que no concurso material, o réu tem duas ou mais condutas que resultam dois ou mais crimes. Quando há o concurso material, a consequência é o réu vai ser condenado por todos os crimes e o juiz no final vai somar as penas. Tudo no concurso formal, nós temos uma única conduta por parte do réu e essa única conduta resulta dois ou mais crimes. Uma conduta, dois ou mais crimes. Lá no concurso formal, meus queridos, lembrem, lembrem, a consequência depende da espécie do concurso formal. Por que da espécie do concurso formal? Porque nós temos o concurso formal próprio e o concurso formal impróprio. No concurso formal próprio, o réu não tem designos autônomos, ou seja, o réu não tem dolo direto para todos os crimes. Então o juiz vai condenar o réu por todos os crimes que ele praticou, vai pegar a maior pena, se forem penas idênticas qualquer uma delas, e vai exasperar, ou seja, aumentar uma fração. Vai aumentar de um sexto até a metade. No concurso formal impróprio, por outro lado, senhores, concurso formal impróprio é aquele que o réu possui designos autônomos, ou seja, é aquele que o réu possui dolo direto para todos os crimes. Então o juiz vai condenar o réu por todos os crimes e vai somar as penas, ou seja, vai utilizar o sistema do cúmulo material. Doutores, na aula de hoje, no bloco, melhor dizendo, na aula, estamos ainda na aula 6, mas no bloco de número 6, no bloco atual, no bloco de número 6, falta nós falarmos aqui agora do crime continuado. Vamos falar então agora do artigo 71 do Código Penal, crime continuado. Gente, o crime continuado, ele tem cinco requisitos. Por quê? Por que que ele tem cinco requisitos? Primeiro requisito do crime continuado. O réu tem que ter duas ou mais condutas. O réu tem que ter duas ou mais condutas. Dessas duas ou mais condutas, deve então resultar dois ou mais crimes da mesma espécie. Então olha só, é impossível confundir o concurso formal com o crime continuado. Porque no concurso formal o réu só tem uma conduta. No crime continuado ele tem duas ou mais condutas. Mas Thiago, então como é que eu faço a diferença entre o concurso material e o crime continuado? Porque no concurso material e no crime continuado, professor, o réu tem duas ou mais condutas. Legal. Como é que você faz a diferença? No crime continuado, o réu tem duas ou mais condutas que resultam em dois ou mais crimes, mas devem ser crimes da mesma espécie, ou seja, o mesmo crime. Para ser crime continuado tem que ser furto, 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 roubo, roubo, roubo e assim sucessivamente. Tem que ser o mesmo crime. Mas tem outros requisitos. Esses crimes da mesma espécie tem que ser praticado na mesma circunstância circunstância de tempo. O que que é mesma circunstância de tempo? De um crime para o outro não pode passar mais do que 30 dias. Então para ver o crime continuado, além do réu ter duas ou mais condutas que resultam dois ou mais crimes da mesma espécie, deve ter a mesma circunstância de tempo. De um crime para o outro não pode ter ultrapassado mais do que 30 dias. Além de ter a circunstância de tempo, também deve ter a mesma circunstância de lugar, doutores. Veja, os crimes devem ser praticados dentro da mesma cidade ou no máximo em cidades vizinhas. Então veja, dentro da mesma cidade ou no máximo cidades vizinhas. E ainda nós temos que ter o mesmo modo de execução, ou seja, o modus operandi do réu para a prática do crime tem que ser o mesmo ou pelo menos parecido. Então vamos lá. Aqui na cidade de Goiânia, no estúdio da Max, eu vou aqui ao estabelecimento comercial ao lado, que se chama Sacaria, e faço a subtração, senhores, dos valores que estão o quê? No caixa. Eu cometi então ali um crime de furto. Veja, qual foi meu modus operandi? Eu pedi para o caixa me ajudar num produto que eu alego que eu não estou achando. A hora que ele sai, eu coloco a minha mão espúria lá e subtraio o dinheiro que está no caixa. Três dias depois, eu vou em outro estabelecimento aqui em Goiânia, em um supermercado, e faço a mesma coisa. Cinco dias depois, eu vou aqui em Goiânia e faço a mesma coisa. Eu tive duas ou mais condutas. São todos furtos, são crimes da mesma espécie. Respeitei a mesma circunstância de tempo, a mesma circunstância de lugar e o mesmo modo de execução. Qual é a consequência jurídica do crime continuado? O juiz vai me condenar pelos três furtos do meu exemplo. Ele vai pegar a maior pena ou qualquer uma delas, se as penas forem idênticas, e vai aumentar, ou seja, vai exasperar a fração de um sexto a dois terços. De um sexto a dois terços. Tudo bem, doutores? Ele vai pegar a minha maior pena ou qualquer uma delas, se as penas forem iguais, e vai exasperar, vai aumentar a fração de um sexto até dois terços. Agora, eu preciso tomar cuidado por quê? Porque também existe o crime continuado qualificado. O crime continuado qualificado, fora os cinco requisitos que a gente acabou de estudar, senhores, ele tem mais três. Veja, além de ser duas ou mais condutas, além de ser dois ou mais crimes da mesma espécie, além de ser crime na mesma circunstância de tempo, na mesma circunstância de lugar, e utilizando o mesmo modo de execução, o crime continuado qualificado. Os crimes devem ser dolosos contra vítimas diferentes e devem ter um emprego de violência ou grave ameaça ameaça contra a pessoa, senhores. Violência ou grave ameaça contra a pessoa. Então, imagine que, ao invés de furtar, eu tivesse assaltado três supermercados diferentes. Aqui em Goiânia, tivesse cometido o crime de roubo. Aqui em Goiânia, contra três supermercados diferentes, senhores, na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução. Olha lá, o roubo é crime doloso, eram vítimas diferentes e houve utilização de violência ou grave ameaça. Qual é a consequência? O juiz vai me condenar por todos os crimes, vai pegar a maior pena ou qualquer uma delas, se forem idênticas, e pode até triplicá-la, e pode até fazer vezes três, e pode até triplicá-la. Bom, o que a gente precisa entender agora? A gente precisa entender agora, doutores, o artigo 72 do Código Penal, que fala exatamente, senhores, no concurso de penas de multa. Então, ó, no concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distintas e integralmente. Ou seja, se houver um concurso de crimes, aonde os crimes têm pena de multa, as penas de multa serão sempre o que, pessoal? Somadas. As penas de multa serão sempre somadas. Eu não aplico exasperação quando a pena de multa previsto no preceito secundário do crime, ainda que seja concurso formal ou ainda que seja crime continuado. Bom, mas a informação final do tema, que é de extrema importância para vocês, é o que a doutrina chama de concurso material benéfico. Concurso material benéfico. Concurso material benéfico. Pessoal, às vezes a OAB cobra com esse nome e às vezes a OAB cobra simplesmente a consequência desse tema. Concurso material benéfico. Então vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui, ó. A matemática vai ajudar você a entender um pouquinho a temática. Vamos lá. O que é pior para o réu? De tudo que você ouviu nesse bloco e no bloco anterior relacionado a concurso de crimes, o que você julgou pior para o réu? A soma das penas ou a exasperação? Sem dúvida nenhuma, a soma das penas. Você quer ver? Vamos pegar o concurso formal próprio. Meu exemplo. Eu estou distraído e eu acabo entrando numa rua que estava interditada porque naquele dia estava tendo um passeio ciclístico. A prova fala que eu fiz um boliche de ciclistas. Então uma única conduta, eu acabei de forma culposa tirando a vida de seis ciclistas. Então eu cometi seis crimes de homicídio culposos com uma única conduta. Concurso formal próprio. O juiz vai me condenar pelos seis homicídios e o meu exemplo foi. A minha pena era dois anos, certo? Por cada homicídio. Se ele somasse as penas, as penas seriam doze anos de detenção. Mas como é concurso formal próprio, o juiz vai pegar a maior pena, se elas forem idênticas, qualquer uma delas e vai aumentar de um sexto até a metade. Metade de dois é um. Então ao invés de sair condenado a doze anos por seis homicídios culposos, eu sairia condenado apenas a três anos por força do concurso formal próprio. Tudo bem? Então veja, o que é pior para o réu? Sem dúvida nenhuma, é somar as penas. Então o que você tem que entender? Quando o legislador, quando o legislador criou, doutores, quando o legislador criou o concurso formal próprio e o crime continuado, que são os dois concursos aonde nós utilizamos o sistema de exasperação, o legislador criou para ajudar o réu e não para prejudicá-lo. O legislador criou para ajudar o réu e não para prejudicá-lo. Concordam comigo? Então repetindo, quando o legislador criou o concurso formal próprio e o crime continuado, onde nós faremos a exasperação, a ideia do legislativo foi ajudar o réu. Ou seja, foi fazer com que o réu tivesse uma pena menor em decorrência de concurso formal próprio ou de crime continuado. Só que em algumas situações práticas, é possível que, ainda que seja concurso formal próprio ou crime continuado, a exasperação, ao invés de ajudar o réu, ela prejudique o réu e traga a ele uma pena maior pela exasperação do que ele teria se as penas fossem somadas. Então, veja, o que é o concurso material benéfico? Vamos lá. Quando a exasperação trouxer ao réu uma pena maior do que a ele teria se as penas tivessem sido somadas, o juiz deverá somar as penas, ainda que seja concurso formal próprio ou ainda que seja crime continuado. Repetindo, quando a exasperação, no concurso formal próprio ou no crime continuado, resultar para o réu uma pena maior da que o réu teria se as penas fossem somadas, o juiz deverá somar as penas, ainda que seja concurso formal próprio ou crime continuado. Professor, me dá um exemplo? Claro, vamos dar um exemplo no concurso formal próprio. Eu quero matar o Marquinho, eu dou um tiro nele. Então, o meu crime é de homicídio doloso, pena de seis anos, certo? A prova fala que esse tiro que eu dei no Marquinho, que matou o Marquinho, teve o quê? Um outro resultado. O projétil trespassou o corpo do Marquinho e acertou o Vinícius, que estava gravando aqui na Max. O Vinícius sofreu lesão corporal culposa, pena de detenção de três meses. Veja, se eu tenho um homicídio doloso e uma lesão culposa, significa que eu não tinha designos autônomos. Então, o concurso formal é próprio. O juiz vai pegar a maior pena, no meu exemplo, de seis anos e vai, no mínimo, aumentar ela em um sexto. Se o juiz aumentar um sexto de seis, a minha pena vai totalizar sete anos de reclusão. A minha pena vai totalizar sete anos de reclusão. Agora, se o juiz tivesse somado as minhas penas, a minha pena seria seis anos e três meses. A minha pena seria seis anos e três meses. Ou seja, a exasperação do concurso formal próprio, no meu exemplo, na minha causuística, ao invés de ajudar o réu, ela está prejudicando, porque a exasperação está resultando uma pena de sete anos. E se o juiz somasse as penas, seria seis anos e três meses. Então, aqui, ainda que seja concurso formal próprio, o que o juiz vai fazer, senhores? Ele vai somar as penas. E se ele vai somar as penas, concurso material. Por isso, o nome concurso material benéfico. Então, repetindo, concurso material benéfico. Quando a exasperação, no crime continuado ou no concurso formal próprio, trouxer ao réu uma pena maior do que a ele teria se as penas fossem somadas, mesmo sendo o concurso formal próprio ou crime continuado, o juiz deverá somar as penas. Tiago, isso é doutrina, é jurisprudência ou é a lei? Gente, é a lei. Olha o artigo 70, parágrafo único. Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do artigo 69. Ou seja, a exasperação do concurso formal não pode exceder a pena que o réu teria recebido se as penas fossem somadas nos moldes do artigo 69 do Código Penal. Isso é o concurso material benéfico, senhores. Isso é o concurso material benéfico. Tudo bem? E isso também é aplicado ao artigo 71 do Código Penal, que também usa no crime continuado o sistema da exasperação. Senhores, na nossa última aula de Direito Penal, na aula de número 7, veja, nós daremos entrada, né, nós daremos início no estudo da suspensão condicional da pena do famoso sursi penal do artigo 77 do Código Penal. A aula 6 está se encerrando por aqui. Eu agradeço muito aí o carinho, muito aí o feedback que eu venho receber de vós excelências e agradeço e peço para que continuem, né, comentando se estão gostando das aulas ou não, que continuem mandando as dúvidas aí na nossa fantástica plataforma, na nossa fantástica área do aluno aqui da MacJuris. Vocês sabem, alguns alunos também me mandam perguntas, se identificam como aluno Max pelo meu Instagram, arroba prof. Thiago Pérez, é sempre um prazer responder todas as dúvidas. Por quê? Primeiro lugar, não podemos ir à prova com dúvida. E segundo lugar, é assim mesmo. A matéria tem que ser dada, estudada, revisada, fazendo questões de provas anteriores. Então, se você tiver dúvida, tiver dificuldade em entender qualquer das questões das provas anteriores, a minha função como seu professor, como seu mentor de direito penal é exatamente para isso, senhores, para que vocês possam chegar no dia da prova cada vez mais confiante de uma única certeza, que só não passa quem desiste e que não é que pode dar certo. Eu tenho certeza que se você chegou até aqui, ó, você já é um guerreiro, uma guerreira, um vencedor, uma vencedora, porque não é fácil assistir essa quantidade enorme aí de aulas de direito penal, um conteúdo que nós estamos tentando trazer aqui da forma mais direta e ao mesmo tempo aprofundada possível, ok? Então, se você está me assistindo aqui no bloco 6 da aula 6, eu tenho certeza que você já está apto a fazer aí das 6 questões de penal, pelo menos aí de 4 a 5. A sexta questão vai sair, eu tenho certeza, da nossa última aula, da nossa aula de número 7. Então, lembra, doutores, só não passa quem desiste e nos vemos na próxima aula. Fiquem com Deus e tchau! Tchau! Tchau!